Vem cá correndo de novo, vamos bater mais um papo aqui, bacana, com essa mulherada que a gente convidou para esse dia tão especial. A gente agora vai falar da força da moda, né? A moda passa, o estilo permanece. Essa é uma frase de Coco Chanel, que é sem dúvida a personagem mais elegante e revolucionária da história recente da moda, podendo ser considerada aí uma pioneira no que diz respeito ao empoderamento feminino. A moda, a gente já sabe, que reflete a consciência coletiva e é uma grande aliada na luta pelo empoderamento das mulheres. O cenário histórico sempre influenciou a moda e com o apelo para a equidade de gênero, ela manifesta o poder que tem. Nesse universo de possibilidades, a moda atua aí como um importante veículo de expressão pessoal. A relação entre moda e a nossa autoconfiança é profunda e é complexa. E é o tema desse papo que a gente está aqui hoje recebendo a Gisela Falcão, nesse dia especial com Mulheres Especiais. Tudo bom, Gisela? Tudo bem, eu quero parabenizar você pelo nosso dia e pela espectadora da TV Cidade Verde, da qual eu tenho um grande carinho. Realmente a moda, ela influencia muito e ela ajuda todas as mulheres a, não diria só a se empoderarem, mas em todos os sentidos, no sentido de que a mulher com a moda, não só com a questão de vestir, mas com trabalhar com a moda, ela tem toda essa oportunidade também de estar à frente de grandes empresas, de estar à frente de situações onde ela vai se sentir igual também, onde ela pode contribuir dentro da sua casa, financeiramente, trabalhando com moda. E a moda em si realmente ela faz, ela é um espírito do tempo, ela é cultural, ela é social e traz muito essa autoconfiança para nós, em especial para nós mulheres. Autoconfiança, autoestima, autoconhecimento, porque a gente tem que vestir de fato, de acordo com a nossa personalidade, a moda comunica muito isso, né, o que nós somos de essência, de fato. E aí, no longo da história da moda, teve muitas mulheres que se destacaram, não é, Gisela? Inclusive, você vai contar um pouquinho dessa história com essa representatividade. Sim, eu, quando você me convidou, eu falei assim, eu acho que eu teria que falar de algumas mulheres. E quando eu coloquei um pouco da história que você já falou da Coco Chanel, né, Chanel, ela foi, além de ser um ícone na moda, a mulher que fala do estilo, que o estilo, ele permanece. E o estilo não é só a questão do empoderamento, o estilo é uma questão de você estar bem consigo mesma. E a Chanel, ela foi a primeira mulher a vestir calça comprida, década de 30, onde todas as mulheres só vestiam saias, né, ela já morreu na década de 70, mas ela foi uma mulher que perpetuou a moda e, de uma certa forma, eu não gosto dessa palavra se impôs, mas de uma certa forma ela se colocou, mesmo sendo mulher, nesse ambiente masculino que são as empresas. E hoje a Chanel permanece até hoje como uma grande marca. Então ficou, fez história mesmo à frente do seu tempo, como a gente diz, existe essa ligação muito forte também da moda com a nossa história, a história da evolução da sociedade, da força das mulheres, da evolução desse poder feminino. Você tem mais uma foto? Você mostrou a foto? Temos a Chanel e no Brasil, em nome nacional, eu gosto muito da Constança Pascolato, que é a segunda que está aí, inclusive eu enumerei as imagens. A Constança Pascolato, ela está à frente também no Brasil, foi uma mulher que se separou muito nova, de uma família muito tradicional, italiana, e que ela foi trabalhar, foi trabalhar em revistas de moda. A família tem uma grande indústria têxtil no Brasil, mas a Constança, ela sempre se destacou por ser uma mulher de muito estilo, de muita fibra, e uma mulher que sempre teve equanimidade com outras mulheres, que isso é muito importante. Sempre trouxe essa coisa de mulheres junto dela, para que elas pudessem cada vez mais ter essa força, principalmente dentro da moda. Ela que tem um estilo também super inspirador, né? Total, a Constança Pascolato, ela tem mais de 80 anos, e é uma mulher que, se você ver, conversar, é uma mulher à frente do tempo. Inclusive, muito ativa ainda nas redes sociais, né? É, muito, muito. É, muito bacana, está sempre com postagem, está aí. Muito, muito feminina, muito, uma mulher que se cuida, que isso é muito importante também, né? É, é, eu trouxe a Luísa Helene Trajano, né? Que a Luísa, ela tem muito dessa mulher firme, dessa mulher forte, dessa mulher empreendedora, e que não deixa de ser feminina, né? Aí é onde a moda também dá esse, eu não diria poder, mas dá essa segurança para ela. Ela é uma mulher que se destaca também muito a nível nacional. E eu não poderia deixar também de colocar a Cláudia, que é a Cláudia Claudinho. Sim, viração local, né? Viração local. Eu acho que a Cláudia, ela é uma mulher muito forte, ao mesmo tempo ela é uma mulher sensível, ela é uma mulher que trabalha muito, desde muito nova, se colocou num ambiente completamente masculino, onde ela se sobressaiu. E ela também tem essa passagem pela moda, ela foi diretora da Guadalajara há muitos anos, tive a oportunidade de trabalhar com ela, e sei da força também que ela tem, né, enquanto mulher. E ela também tem essa preocupação de ser feminina, né, de não esquecer de se olhar, de se cuidar. Eu coloco ela como inspiração nacional, ou como inspiração local e, por que não, nacional. Tá certo. Para encerrar o nosso papo, Gisela, eu queria que você deixasse um recado. Aliás, eu queria que você dissesse, na sua experiência de professora universitária também nesse campo, qual é o recado que você acha que a moda passa para a mulherada? Olha, a moda, ela vem com vários vieses, ela vem com o viés de te deixar segura, no sentido do teu bem-estar, de autoestima. Ela também vem como proposta de trabalho para muitas mulheres, como eu, e muitas colegas que trabalham com moda, e que se inspiram na moda para cada vez mais terem segurança, não só no seu trabalho, mas na sua vida, no seu dia a dia. Essa palavra empoderamento, nem sempre eu gosto muito de colocar, porque eu acho que a gente só tem que se empoderar até o ponto que você realmente se olha e se vê. Se empoderar pelos outros, não. Então, nós, enquanto mulheres, que a gente tenha o nosso próprio estilo, que a gente tenha o nosso próprio jeito de lidar com a vida, lidar com o trabalho, sem deixar de ser esse ser sensível que a mulher é. Quando a mulher precisa ser forte, ela é, mas a mulher, ela é um ser sensível por natureza. A sensibilidade não quer dizer que nós sejamos fracos. Então, assim, que a moda venha para contribuir e cada vez mais te dar segurança no que você é, ou dentro do seu estilo, dentro do seu estilo de vida, do seu trabalho. Tá certo, Gisela. Que recado bacana que você passou aí para as nossas telespectadoras, dizer que sempre é uma alegria muito grande receber você, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, né, e dando sempre dicas bem legais para a gente. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, né, adoro a Cidade Verde e considero como minha casa ainda. Show! Um cheiro no seu coração, feliz Dia da Mulher para você, tá bom? Um cheiro no seu coração, feliz Dia da Mulher.